Claramente o ministro general Gonçalves Dias, que não honra as calças que veste, não honra a tropa do exército, simplesmente direcionando, recebendo pessoas. Os senhores acreditam, pasmem os senhores, eu fui denunciado no STF segunda-feira pelo Marcola, nada mais nada menos do que o Marcola, porque falei mal dele num podcast. Ele pode vir buscar, tem quatro tabletas, vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Obrigado, seu presidente. Eu quero aqui, sem dúvida nenhuma, mostrar a todo o povo brasileiro o que hoje aconteceu no nosso Brasil. As imagens que simplesmente estavam por ordem do presidente descondenado Lula, sob sigilo, vazou através da CNN. E mostra claramente o ministro general Gonçalves Dias, que não honra as calças que veste, não honra a tropa do exército, simplesmente direcionando, recebendo pessoas que supostamente mascarados seriam de direita, seriam patriotas. Que tudo mostra que pelas suas atitudes, senhor presidente, pessoas plantadas, programadas para fazer o quebra-quebra. Porque ele, junto com os funcionários, junto com a segurança que lá estiveram, tinham todo o poder e a condição de evitar que aquilo estivesse acontecendo dentro do palácio. Ele, convidado a estar aqui nessa comissão para que falasse sobre o 8 de janeiro, Hoje, às 10 horas da manhã, simplesmente ligou para a presidência desta comissão e disse que estaria aqui. Como vazaram as imagens do palácio, mostrando as suas atitudes criminosas dentro do palácio, direcionando pessoas ao quebra-quebra. Ele simplesmente conseguiu um atestado para que pudesse dizer que estava com um quadro clínico agudo. Eu não tenho a menor dúvida que o quadro clínico agudo, senhores, foi um quadro agudo de vazamento de imagens. Que lhe coloca no rumo, na direção daqueles que têm que verdadeiramente ser investigado. E eu não vejo ainda o porquê o Supremo Tribunal Federal não tomou as providências, como assim o fez com Anderson Torres, para que ele já pudesse estar preso. E não tenho dúvida, senhor presidente, que já é assim, uma jogada da esquerda, para que ele seja demitido, para que ele peça renúncia, para que não possa estar aqui perante esta comissão de segurança pública, para esclarecer o que todos estão vendo. Porque ele não terá saída em mostrar e dizer que aquilo que está ali não é aquilo, embora seja sempre o que a esquerda faz, em dizer que o verde é amarelo, que o azul é preto e que a verdade é mentira. Então eu não tenho dúvida disso. É uma jogada. Não se espante se daqui a pouco sair de que o ministro renunciou. É jogada para que ele não esteja aqui nesta casa prestando esclarecimentos. E a gente espera que o Supremo Tribunal Federal tome as providências e que coloque na rua aqueles inocentes que estão lá presos. O senhor vai nos brindar com a sua manifestação. Senhor presidente, o que me chama atenção, além dessas imagens comprometedoras, né, comprometedoras contra o ministro do GSI, por ações e omissões. O que as imagens mostram, o que me chama mais atenção, me deixa estarrecido, e eu falo isso resguardado pelo artigo 53 da Constituição Federal, dentro das minhas prerrogativas, o que me chama a atenção é a inoperância do Poder Judiciário, principalmente do senhor ministro Alexandre de Moraes, que com uma força, uma brabeza infinita, afastou o governador Ibanez, prendeu o ex-ministro Anderson Torres, entre outros, né, por fatos mínimos, não explicados, não esclarecidos, e não toma nenhum tipo de providência contra o general Gonçalves Dias, por exemplo, entre outras autoridades do governo Lula, que tem cometido crimes a olhos vistos, e nenhuma providência por parte do ministro Alexandre de Moraes e de outros, né, do próprio STF, é tomada, causando, assim, uma repulsa e dando a entender que agem de forma parcial, com dois pesos e duas medidas, atacando e atingindo a direita brasileira, atacando e atingindo seguidores do presidente, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, aqueles que defendem os seus valores, e passando pano, passando a mão na cabeça de quem defende Luiz Inácio Lula da Silva, e o que ele representa, e todo mal, diga-se de passagem, que ele representa um ex-presidiário, um ex-condenado, que não foi inocentado, é muito importante que se diga isso, inclusive um ex-ministro do STF ponderou que Lula não foi inocentado, simplesmente deixou de estar processado e se tornou elegível por questões técnicas, questão de localidade de processo e questão de anulação de coleta de provas. Nós precisamos urgentemente da CPMI do 8 de janeiro, e precisamos também, presidente, só para terminar a minha fala, da CPI do crime organizado, investigar o crime organizado no Brasil. Os senhores acreditam? Pasmem os senhores. Eu fui denunciado no STF segunda-feira pelo Marcola, nada mais, nada menos, do que o Marcola, porque falei mal dele num podcast. O maior bandido do Brasil, sem cargo, Marcola, e eu fui denunciado no STF. Vou responder no STF por causa de um maldito daquele assassino, ladrão e desgraçado. Muito obrigado. Te prepara para pagar a indenização para ele. Eu não duvido de nada. Muito obrigado, deputado. Só antes, presidente, eu queria fazer um comentário sobre essa fala do Sargento Faúr, que me perdoe os demais, mas me faltaram até palavras. Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer.